Música Romou a Sul, proveniente de uma freguesia do Conselho de Santa Maria da Feira. Falamos do grupo de expressão dramática de escapães, que voltou a Ancião para marcar presença em mais uma sessão mensal das Jornadas Teatrais. A noite foi de chuva intensa, mas também de muitos risos no Centro Cultural de Ancião. Tudo para responder à pergunta, estará ele mesmo morto? Marido não, isso não. Tens que dizer dois maridos, ou então, já sei, um mesmo defunto marido. Desculpe lá, mas afinal o marido era da senhora ou daqui da senhora? Caralho, descreco, não está doido. É uma peça que estreamos já há pouco tempo, portanto, é a nossa segunda atuação com a peça. O grupo já andou com esta peça há muitos anos, portanto, nós fizemos novamente uma adaptação com novas personagens. Hoje em cena estarão 11 atoras, portanto, esta peça gira à volta de um acidente que ocorre no seio familiar. O maior feedback que nós podemos ter do público, digamos, é o riso, é o gostarem, é passarem uma noite agradável. Algumas horas antes do espetáculo, conversámos com elementos deste grupo que nos deram conta do rescaldo das comemorações do 25º aniversário e também da paragem forçada no início da pandemia, bem como das estratégias que foram tomando forma quando a Covid-19 estava no auge. A pandemia nós estávamos com uma atividade muito grande. Em 2019 nós tivemos duas estreias no mesmo ano, uma em fevereiro e outra em novembro. Nós estreámos em fevereiro o Jet TV, da Call Command, que foi uma comemoração dos 25 anos em que juntámos os primeiros elementos do grupo, em 1992, e os atuais. E fazemos um espetáculo para comemorar os 25 anos. Entretanto, a coisa começou a ficar muito grande e aí surgiu a ideia de fazermos um espetáculo mesmo gigante num auditório que nós temos lá, que era o Parque, que leva 1.400 pessoas. E então convidámos o ator Eduardo Madeira para entrar com nós neste projeto. Foi um sucesso, a casa esgotada. O que é que nós vamos fazer para manter o grupo e o público ocupado e então resolvemos, surgiu a ideia de fazermos uns pequenos sketches para lançar no Facebook, para manter o público ocupado. Entretanto, com o material que nós fizemos, porque não nos podíamos juntar e cada um gravava o seu e juntávamos tudo, com o material que nós tivemos, tínhamos o material para fazer um filme, que estreámos em julho. Já vamos na quinta sessão e está a ser também um sucesso. É um filme juntos e separados e limitado. Relativamente ao futuro próximo, conta-se uma atuação no curto prazo e um já risonho 2022. No dia 13 de novembro estaremos também numa outra freguesia do Conselho da Feira, Mulheróis de Poiares. O nosso festival de teatro é sempre de São João da Madeira. É um festival de teatro que traz ao palco muitos grupos de teatro, alguns deles profissionais. E nós, por normas, teríamos sempre novas peças no festival.